Olá criativas e criativos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vou ensinar pra vocês como fazer um bloquinho de anotações bem simples, fácil, tá? Mas tem que ter encadenadora. Pra quem ainda não tem, depois eu vou trazer algumas outras sugestões de como fazer bloquinhos sem ser com encadenadora. Mas hoje essa é a minha sugestão e esse vídeo é pra quem quer fazer bloquinhos pra estar dividindo pra clientes, né? É lógico que você pode fazer pra vender também, mas a minha sugestão de hoje é que você faça bloquinhos econômicos para dar de vinte pra clientes. É lógico que você pode fazer também pra vender. Porém, nesse bloquinho a gente vai gastar sim um pouquinho de dinheiro, não vai ser aquele bloquinho totalmente econômico, mas a maior parte dele vai ser econômico. Por quê? Os materiais que vão ser utilizados, a maior parte deles, são materiais que eu vou reaproveitar, gente. É muito importante reaproveitar, você dar um brinde pro cliente reaproveitado. Não significa que você está me desprezando ou algum tipo, pelo contrário, você está me julgando no meio ambiente. E sabe aquelas sobrinhas de papéis que tem em todo ateliê normal acontecer? Eu, por aqui, vou guardando tudo pra quando surgir essa oportunidade de dar um brinde pro cliente e já teria o fácil, né? E é tudo material de primeira, só que é pedaço de papel, sabe? Fica cortadinho limpinho, tudo certinho. E aí é uma boa sugestão pra você não jogar o papel fora, você utilizar e depois reaproveitando. Vou até compartilhar com vocês como que eu vou fazer tudo. Então acaba que fica um brinde especial, porque você vai reaproveitar o material, você vai ajudar no meio ambiente e você vai conseguir agradar o cliente do mesmo jeito. E o detalhe, é importante, como eu já falei em outros vídeos, você estipular brinde pra certo tipo de favor. Não significa que uma pessoa que paga menos, merece menos. Não é isso que eu quero passar pra vocês. Se uma pessoa paga menos, você pode, se você quiser, dar algo a mais pra eles. Mas o ideal é que você estipule, tipo assim, até 100 reais vai ser esse brinde, até 200 vai ser esse brinde, até 300 vai ser esse brinde. Por quê? Porque além de você estipular o seu cliente até comprar mais algo de você, você manter um padrão de gasto. Padronizando os brindes de acordo com o valor, você consegue agradar o cliente e não fica no prejuízo também. Porque a gente também não pode só querer agradar sempre o cliente sem também ter ali nosso lucro. Porque acaba que se a pessoa compra, vamos supor, 20 reais e você dá pra ele um brinde de 50, 60 reais, fica até mais caro. Tipo assim, parece que você até trabalhou de graça, você não vai ter tanto lucro, né? Você dá um brinde muito mais caro do que ele pagou. Então, eu não sei se vocês vão conseguir entender, todo cliente é especial sim. Porém, você estipular um brinde de acordo com o valor é a melhor coisa que você pode fazer pra você conseguir agradar o cliente e manter o nível da sua empresa. Tipo, eu tô agradando ele, tô fazendo isso pra ele se sentir especial e ao mesmo tempo eu tô mantendo o nível da minha empresa que eu tô rendendo, tô lucrando. Ela comprou de mim mais de 400 reais de convite e papelaria pra casamento. Então, é mais do que justo eu dar um bloquinho pra ela feito com muito carinho que vai servir ali de anotação. Depois ela também pode celebrar que aquele bloquinho foi junto com os convites do casamento dela. Então, é uma coisa bem bacana de se fazer. Então, é só você estipular o brinde de acordo com o valor da encomenda que dá super certo, tá? Então, eu já falei demais, mas também eu não quero vir aqui só fazer tutorial sem explicar um pouco sobre como as coisas funcionam aqui na empresa. Porque eu quero também ajudar vocês. E eu sei que muita gente comenta, igual eu tenho nos comentários, com as pessoas perguntando o preço de coisa, se vale a pena dar esse brinde pra dar o valor. Então, já expliquei aqui mais ou menos como funciona quando eu decido dar um brinde. Já falei isso já em outro vídeo também. Hoje eu falei mais detalhadamente. Então, se você quer ficar por dentro de todo vídeo que eu posto aqui no canal, é só se inscrever, tá gente? Deixa o like, que é muito importante pra ganhar muito mais valor pro canal. E também a gente ativa as notificações, que aí toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês vão ficar sabendo. Segue lá no Instagram, tem o dois, o Instagram pessoal e também o Instagram que eu posto meus trabalhos de atriz da Nata. Pode seguir por lá, a gente direto do Dicas. Então, segue aqui, tá aqui na telinha pra vocês seguirem. Sem mais delongas, vamos pro tutorial e se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão de vídeo, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Então, morecos, vou começar compartilhando com vocês o que eu vou precisar pra fazer esse bloquinho. Começando aqui pela capa, que já tá bem na cara. Eu imprimi diretamente no papel adesivo fosco, tá? Fotográfico, ficou bem bonito, como vocês podem ver. Essa capinha aqui eu acho que vai ficar maravilhosa. E qual que é o nome da noiva? E aí, gente, uma dica que eu dou pra vocês, é só vocês apagarem, tá? Vamos supor, faça uma arte padronizada. Eu vou ter três tipos de arte que eu não vou vender, eu vou enviar de brinde pra cliente. Aí você deixa lá o espaço pra você escrever o nome, depois você só entra lá e digita e troca o nome, tá? E, falar nisso, vou deixar pra vocês aqui na descrição três capinhas pra bloquinhos, gente. Vai aqui na descrição, clica no link, vai abrir uma paixinha e você baixa as três capinhas pra vocês fazerem aí na casa de vocês. Seja pra você mesmo, ou seja pra vender, ou seja pra servir de brinde pra cliente. Vou utilizar minha grotina, esse alicate aqui, ó, que vocês cliquem aqui no card e veem o vídeo da comprinha que eu postei e eu mostrei deles. Foi até naquele dia que eu fiz o tour pela loja Tessuete. Esses daqui são os papéis que eu falei com vocês, que eu ia aproveitar pra poder fazer esse bloquinho, tá, gente? São papéis que eu fiz trabalhos aqui mesmo pro ateliê e sobrou e eu guardei. Esses papéis que são maiores, assim, eu sempre guardo, eu não jogo fora. Eu vou mostrar pra vocês o que eu jogo fora. Pede pedacinhos assim, gente, ó, tá vendo? Esses daqui com toda certeza eu jogo fora porque não dá pra fazer nada com eles. Então, quando é pedacinhos assim, ó, maiores, extensos, dá pra guardar pra fazer bloquinho, outro tipo de trabalho, finalizar algum tipo de trabalho, eu guardo. Tá bem bonitinho, embrulhadinho, pra não sujar, não pegar poeira. E como vocês podem ver, ó, tá novinho. Esse aqui é folha fotográfica, até, é uma folha muito boa, 180. Então, por que eu jogar ali fora? Tá no mate, tá vendo? E essas folhas são caras, então, a gente consegue fazer um brinde pro cliente com qualidade ainda. Reaproveitando. Olha só também esse outro pedaço aqui que eu vou reaproveitar, que é esse papel perolizado mara, gente. Como eu jogo esse pedaço aqui fora? Dá pra fazer alguma coisa com ele. Essas daqui são as capinhas do bloquinho e já veio cortar. Mas, aqui é uma, usei pra fazer a agenda. Eu fiz a agenda já com a parte e ficou esse restante aqui. Essa parte que eu vou até jogar fora porque ela amassou. E vou usar somente a parte que tá boa, que é esse lado de cá. Como o meu bloquinho vai ter quatro, então vai ser perfeito, tá? Então, eu vou cortar aqui onde tá amassado e vou jogar fora. E vou utilizar esse daqui que tá perfeito. Com fio de cabelo pra poder ajudar aí na hora de cortar as bordinhas. E aqui, gente, eu já fiz um monte do tamanho que eu preciso cortar os meus papéis pro miolo. A minha capinha, ela tem oito de largura e onze de altura. Os meus papéis, a parte de dentro do miolo, vai ter dez vírgula cinco de altura e sete vírgula cinco de largura. Aí, eu já deixei aqui o papel do tamanho que eu quero, que corte, tá? Porque, o que eu vou fazer? Eu vou seguir esse padrão pra cortar na guilhotina. Esse papel aqui é o 180, ele é mais grosso. Ele não dá pra você sair cortando muito bem, vários de uma vez. Como você pega um binder, que é aquele clipe, né? Esse aqui, ó. Geralmente, a gente coloca ele na bordinha e sai cortando vários de uma vez, quando o papel é 120. Esse daqui é mais grosso, gente. A gente pode até tentar, mas vai dar um pouquinho aí de força pra fazer. E como eu tenho a guilhotina, eu vou seguir aqui o molde desse daqui, que tá no tamanho certo, que eu preciso, pra cortar esse daqui, ó. Como vocês podem ver, ele é bem maior. Tá vendo? Aí, eu vou ter que diminuir bastante aí, pra poder chegar no tamanho certo pro meu miolo. Vai dar um pouquinho de trabalho. Pouquinho, pouca coisa. Mas, vai dar certo. O que eu conselho a vocês é pra fazer o brinde, assim, deixar pra fazer o brinde. Se você não for colocar o nome, vamos supor, ah, eu quero fazer vários bloquinhos, mas eu vou pôr o nome de nenhum cliente. Vou fazer o bloquinho cru. Faça o brinde, tipo assim, no fim de semana, no sábado que você estiver tranquila, não for sair, não for fazer nada. Faça um brinde no fim de semana, ou um dia à noite, gente. Tipo, tire um momento que não for, no horário do seu trabalho, caso você tenha muitas encomendas, pra não atrapalhar a produção. Faça num momento, assim, que você estiver mais tranquila, sabe? É lógico que a gente merece descontar. Mas eu tô falando assim. Faça num momento que você estiver mais tranquila. Tira aí um dia e faça quatro, cinco, seis brindes de uma vez e deixa guardado. E aí, como hoje eu tô mais tranquila, eu vou fazer esse personalizado mesmo. Com o nome dela, eu gosto muito de fazer coisas personalizadas assim. E eu vou cortar aqui de uma vez. Também uma dica, caso você também queira fazer personalizado, tem como você deixar o miom todo cortado, tá? Pra quando surgir uma cliente nova, é só personalizar a capa mesmo e já vai ter tudo pronto. E no caso, gente, esse molde aqui vai ser dividido no meio. E depois, quando eu dividir um no meio, eu vou seguir o tamanho certinho pra poder fazer o restante, tá? Cortando no meio também. E aí, gente, se vocês tiverem um binder clip, que é esse daqui, ó. Que prende as folhas é bem interessante pra te ajudar. Tanto se você for cortar com o estilete e a régua, como também você for cortar na gilhotina. Até mesmo com a tesoura. Deu super certo o corte, gente, ó. É a hora da gente fazer o empastamento da capa e da contracapa. Então, meus amores, agora tá na hora da gente fazer o empastamento das capinhas. É importante a gente saber que se aqui o nosso papelão tem 11 de altura por 8 de largura, essa capinha aqui, ó, que vai vir encapando e passando o papelão tem que ser pelo menos um centímetro maior de cada lado, tá? Lembre-se disso quando for fazer a arte de vocês. Pra agenda, planner, também é do mesmo jeito. É a mesma ideia. Então, eu vou começar aqui. Esse daqui, como eu disse pra vocês, é um papel fotográfico fosco. E ele já vem com adesivo, tá, gente? Então, é só tirar aqui e colar. É importante também, gente, como o nosso nome tá aqui na frente, como essa capa é personalizada, a gente fazer as medições certinhas de todos os lados, pra não ficar colado errado, pro nome não ficar mais pra cima, nem mais pra baixo, pra não ficar torto. Se você, assim como eu, não tem um esquadro, o esquadro é aquele que faz o formato de L, sabe? Então, uma alternativa é vocês colocarem assim e utilizar a régua pra ajudar vocês a saberem certinho a distância, tá? De cada lado ali que você já deixou bem reservado na sua arte que você já fez, é bom você deixar sobrando a parte que você deseja e centralizar bem a arte pra não ter nenhum. Então, você usa a régua pra ter certeza que você colocou certinho. se quiser fazer uma marquinha, assim, de lábios bem de leve, que vai aparecer por baixo pra você seguir. Mas é importante a gente ter um esquadro, tá? Porque o esquadro é só você fazer a arte na medida certa do esquadro, na hora que você coloca aqui, ó, dá certinho, não tem erro nenhum na hora de colar. Então, eu vou colocar aqui. Com a ajuda de um fio de cabelo, você vai refilar os cantos. O fio de cabelo é essencial pra quem trabalha com encadernação. Agora a gente vai dobrar. Agora a gente vai dobrar. Bordinha pra dentro. E vamos alisar bem. Do outro lado também. Eu uso esse paninho aqui, gente, porque ele é bem fofinho. Agora de finalizar, é importante a gente vir com uma espátula, fazer uma marcaçãozinha bem aqui. Faça uma marcação bem aqui, tá vendo? Bem aqui mesmo. Vai ficar assim, retinho. Então, você vai usar uma espátula pra fazer uma marcação bem fina. Pra depois a gente finalizar. Tchau. 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 Olhem essa capa, meus amores. Que coisa mais linda. Tá ficando linda demais, tá? Esse bloquinho vai ficar perfeito. Uma capinha bem minimalista. Ali no fundinho a gente tem um grid, tá vendo? Um grid branquinho bem de leve. Olha essas florzinhas, esses brilhinhos das estrelinhas. E atrás também, ó, gente, fica lindo, ó. Fica personalizado. A gente vai tampar aqui. Esse daqui é o papel que eu escolhi pra fazer o enrastamento da capa. Esse daqui é o papel que eu escolhi pra fazer o enrastamento da contra capa, tá, gente? Ele é um roxinho muito lindo em lá. Não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, mas a porra dele é linda. E aí, meus amores, já comecei a fazer aqui a marcação do tamanho certinho que eu vou precisar. E agora eu só vou cortar e vou começar a fazer o enrastamento com essa fitinha aqui, que é a fita dupla face. E eu já ensinei aqui no canal, se você quer ver como você faz o enrastamento com a fita dupla face, é só você clicar aqui nos cards. E é só isso, tá, gente? Fiz a marcação aqui com 1,5 cm pra cada lado. Você pode fazer com 1 ou 2, tá? Se você se sentir mais seguro fazendo 2 cm pra cada lado. Eu já fiz as marcações, vou cortar aqui mesmo com o estiletinho. Esse papel aqui é muito grande pra minha equilatina. E aí, eu e eu vou fazer o enrastamento da capa, vocês acompanham aí. E aí, eu vou fazer o enrastamento da capa. Capinhas empastadas, vocês viram que não é difícil. Falta a gente colocar a guarda ainda que eu vou fazer nessa cor aqui, que eu tô pensando em fazer nessa cor que eu acho que vai dar um brilhinho, vai dar contraste, acho que vai ficar bem bonito. E aí, eu vou fazer nessa cor aqui, vou medir direitinho, vou cortar, tá, a guarda das duas. E aí sim, a gente vai finalizar. A notícia boa é que também dá pra colar a nossa guarda com a fita do plufar. E é da mesma forma, tá, gente? Só cola uns pedacinhos da fita aqui e cola ali na nossa capinha. E aí, eu vou fazer essa cor aqui. Agora, a gente vai começar uma parte mais complexa dessa categoria de encarnação, que é furar. Tanto a capa quanto o miolo. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado. Antes disso, eu faço vários testes. Eu já tenho as medidas certinhas quando a agenda ou planner é no tamanho A5 tradicional, né? Que o miolo vai ser A5 e a capa ali vai ser no tamanho tradicional que a gente já vê aí muito tempo no mercado. E aí, toda a capa, tamanho, miolo novo que eu vou fazer de tamanho que eu nunca fiz, eu faço vários testes antes, várias vezes. Tenho vários papeizinhos aqui pra provar, tá, gente? Se eu sair captando aqui, vocês vão ver vários testes que são feitos. Eu corto, tipo assim, eu faço teste, corto, vou fazer no mesmo papel, reaproveitando. E aí, gente, depois eu chego na minha configuração certa, que no caso eu anotei até aqui nesse papelzinho que eu fiz o teste, que o miolo eu vou ter que colocar quando for desse tamanho aqui, tá, gente? Que eu já falei com vocês. Que eu vou ter que colocar nesse primeiro tracinho. E eu coloco a capa, eu vou colocar o número 17 no 32,5. Então, eu faço isso pro caderninho que eu tenho de rascunho, porque eu não preciso ficar marcando aqui, riscando e também com o tempo com isso sai. Então, eu deixo tudo no caderninho de rascunho pra eu nunca esquecer. Mas antes de começar a furar aqui o miolo e a capa, eu apresento pra vocês esse alicate, que ele é muito, muito, muito bom. No meu vídeo do estúdio vlog, eu mostrei ele junto com as comprinhas que eu fiz. Esse daqui é da WIOA e ele é muito bom. Aí eu falei preço de tudo certinho. Ele é incrível. E a parte do cabo aqui dele, ó, emborrachada. Tá vendo? Emborrachada aqui também. Ele é todo nesse aço escovado. E tem essa molinha aqui, ó, que facilita na hora de fechar, auxilia bastante, ajuda até mesmo na força que a gente vai fechar pra gente cortar essa parte aqui, ó. É muito importante essa parte aqui do meio, que é essa parte aqui que a gente consegue fazer o corte do aerô. A gente ajuda até mesmo na força que a gente vai fechar pra gente cortar essa parte aqui, ó. É muito importante essa parte aqui do meio, que é essa parte aqui que a gente consegue fazer o corte do aerô, tá vendo? A gente encaixa bem corta. E essa parte aqui, ó, serve pra torcer o arame, né? Então, esse alicate é muito bom, compensa muito vocês comprarem. Eu amei, compraria outras vezes. Eu não experimentei outros pra ver se é melhor, mas esse daqui que eu comprei, eu estou apaixonada e encantada. Vale super bem, tá? Se você estiver precisando de um, vou posicionar aqui e vou fazer o corte. Eu acho que essa questão dele ser bem anatômico, ser um alicate que encaixa bem na mão, esse formato aqui, ó, facilita na hora de você apertar, então você nem precisa fazer tanta força. Só faz assim, ó, e já corta. E também essa mola aqui, gente, eu acho que auxilia bastante. Agora a gente vai cortar tudo e acompanha aí como é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o nosso bloquinho está pronto e particularmente é a coisa mais linda do mundo, gente. Eu amei. A primeira vez que eu faço um bloquinho com essa capa, eu amei produzir essa capa, sabe? Fui colocando detalhes que fossem, tipo, leves. Que fosse realmente alegrar o dia a dia da Elis quando ela for usar o bloquinho. Por dentro, igual vocês viram no início do vídeo, o miolo vai ser branquinho mesmo. E eu optei por liso porque os bloquinhos que eu já fiz, a agenda, planner, sempre colocam pausado e dessa vez eu quis fazer diferente, tá? Deixar branquinho pra ver como que ia ficar e fica lindo. E deixando tudo lisinho assim, gente, ela também pode montar o to-do list dela. O checklist, né, aqui, ela pode fazer livre à mão, então... Esse é o interessante de deixar o miolo branquinho. Bom, meus amores, espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão e até o próximo. E aí